Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino Eu puse os meus pés e acho, e acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Deus nosso Senhor Pra chuva parar de molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro inverno e não se diga uma cor Por favor chuva ruim Não olhe mais o meu amor assim Não olhe mais o meu amor assim Por favor chuva ruim Não olhe mais o meu amor assim Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar Hoje eu vou fazer uma prece 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 Porque ali nem o meu amor Dei nem o seu sinto É um sol Eu te vi até聲 com ti Mas esses são coisas do amor Tumi ficar 맞u, porque estou Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver o meu amor Ela vem toda de branco, toda molhada, linda e despendiada Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver o meu amor Ela vem toda de branco, toda molhada, linda e despendiada Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor Por entre bancários, autofóveis, ruas e avenidas Milhões de cozinas tocando em alumbia sem cessar E ela vem chegando de branco, pega pura, linda e muito tímida Com a chuva molhando o seu corpo lindo que eu vou abraçar E a gente no meio da rua, no mundo, no meio da chuva O quê? Maravilha, maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Maravilha Com o teu amor Ela vem toda de branco, toda molhada, linda e despendiada Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor